Se não houvesse a natureza Tem um sol brilhante que ilumina tudo Também o nosso firmamento Seria um lamento sem nenhuma estrela Por isso nós agradecemos E nos comprometemos a protegê-la Cuide a natureza A minha natureza Viva a natureza E tenha certeza que serás feliz Não existiriam Os campos onde tantos plantam e alimentam vidas Não existiriam Cidades onde a liberdade é desprovida Imagine viver sem floresta O palco de festa de toda bicharada Se não fosse a mãe natureza Toda essa beleza não seria herdada Cuide a natureza Cuide a natureza Cuide a natureza Viva a natureza Viva a natureza E tenha certeza que serás feliz A natureza A natureza A natureza A natureza A natureza A natureza E a natureza Obrigado.